Olá pessoal, retomando aqui onde a gente parou na aula anterior, a gente está falando assim do PMBOK, a gente viu que o PMBOK era uma ANSI de gestão de projetos e vamos explorar um pouquinho o que o PMBOK fala. Ele fala o seguinte, olha, tem algumas áreas aqui, que eu chamo de áreas de conhecimento, que o gestor de projetos deveria saber. Então ele fala assim, olha, o gestor deveria conseguir gerenciar o tempo. O que seria assim gerenciar o tempo? Que negócio é esse? Eu tenho que pensar em como as atividades serão desenvolvidas ao longo do tempo. Será que tem algumas ferramentas que me permitem organizar as atividades ao longo do tempo? Será que tem algumas ferramentas que permitem calcular a duração de um projeto em função das atividades envolvidas? A gente vai ver que sim. A gente vai estudar nesse curso aqui as redes de atividades de projeto. Vai falar de PERT, vai falar de CPM, né? Será que o escopo do projeto pode mudar ao longo do tempo? Então, por exemplo, será que o cliente definiu que solicitou que fosse envolvido um produto X e lá pelas tantas, lá pelo terceiro mesmo projeto, ele falou, peraí, eu gostaria que esse produto tivesse mais essa e essa característica. Será que o cliente tem a autonomia de solicitar mudanças no escopo? E se ele solicitar, vai ter impacto no meu projeto? Como é que eu ia gerenciar essas mudanças? Então, o PMBOK falou, olha, gestão de escopo é uma coisa importante. Evidentemente que o produto ou serviço que está sendo criado tem que ter uma certa qualidade, né? Então, você não ia querer voar num avião que às vezes caísse, né? Não ia ser legal, né? Então, assim, será que tem formas que eu posso seguir no desenvolvimento do meu projeto para garantir a qualidade? E aí entra na parte de testes, entra na parte de auditorias, entra na parte da verificação e validação. Então, isso aqui é uma parte bastante interessante da gestão do projeto, né? Vamos voltar ao caso do avião, né? Você não vai fazer um avião que às vezes caia, né? Então, um projeto teria a parte de gestão de riscos. O que seriam esses riscos, né? Qual seria o impacto de um risco assim no projeto, né? Quais seriam as ferramentas de gestão desse risco, né? Evidentemente, o projeto tem um custo, né? Você tem um orçamento para fazer esse projeto, né? Você não ia fazer um projeto aqui e criar um orçamento infinito, né? Gastando, 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 gastando recursos ali ao longo do tempo. Isso não faz sentido, né? Então, a administração de custos, a gestão dos custos faz parte da gestão do projeto, né? Quando você está controlando o custo das atividades, né? Que técnicas você usaria para controlar o custo das atividades, né? A gente vai falar aqui na análise de valor agregado, a gente vai falar em controle e execução do projeto, né? Bom, mas de repente o projeto aqui você, para construir um produto ou serviço, você precisa ter um suprimento, né? Então, de onde que vem esse material? De onde, quem são esses meus fornecedores? Como que eu lido com esses fornecedores, né? Como eu faço as aquisições, né? Como é que eu faço, congêncio os contratos de aquisições, né? Isso faz parte da gestão de projetos. Além disso, o projeto tem pessoas, né? E eu tenho que investir na capacitação dessas pessoas. Eu tenho que escolher as pessoas com os perfis adequados ao projeto que eu estou desenvolvendo. Então, entra a parte aqui de gestão de recursos humanos. Evidentemente que as decisões do projeto têm que ser comunicadas. Evidentemente que durante o projeto eu tenho que controlar o trabalho das equipes. E entra aqui a parte de gestão de comunicação, que está relacionada com a integração dos diversos equipes de projetos, dos diversos trabalhos a serem desenvolvidos, né? E por fim, um projeto tem interessados, né? Tem aqueles que têm grupos que são favoráveis ao projeto e grupos que são contrários à realização do projeto. Tem grupos que se beneficiam dos projetos e tem grupos que sofrem as consequências desse projeto, né? Consequências indesejáveis desse projeto. Como eu gerencio esses interessados no projeto, né? Então, eu coloquei aqui as áreas de conhecimento aqui na gestão de projetos, né? E segundo a visão do PMBOK, né? E o PMBOK aqui, relembrando, é uma dentre diversas normas de gestão de projetos. Tudo bem? Bom, então era isso aqui que eu queria comentar aqui com vocês em relação às áreas de conhecimento de gestão de projetos segundo o PMBOK, tá bom? É isso aí. Um abraço.